Os carros venham quando você passa Não vê os lagos, nem sente a fumaça Venha não se mover pra não se machucar Em caso de silêncio, comece a gritar Eu vejo os rostos, fazem só você Eu sigo cheio de nada a perder Posso estar aonde eu quiser, porque não tenho onde ir Perdi a hora e convivendo, atendendo a sentir Seja o céu que caia sol 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 Eu fico aos poucos, as noites que perdi Em dias claros, longe mesmo aqui Eu pulo os dedos e conto até três Amanhã vai ser hoje outra vez Um momento, a cabeça no lugar Um momento, nem sair, nem chegar, nem chegar Seja o céu, me caia sobre mim Seja o céu Me caia, sou, me caia, sou, me caia Seja o céu, me caia, sou, me caia Seja o céu, me caia, sou, me caia, sou, me caia, sou, me caia Beija o céu Beija o céu Beija o céu Encaria sobre mim Posso estar aonde eu quiser E não tenho onde ir Perdi a hora envolvendo A vivendo a sentir Seja o céu Que caia sobre mim Seja o céu Que caia sobre mim Beija o céu Que caia sobre mim Beija o céu Que caia sobre mim Que caia sobre mim